Meus amigos, estou aqui neste momento assinando um projeto de lei em caráter de urgência para encaminhar para a Câmara de Vereadores de Codó a unificação de matrículas. Atendendo a determinação do Ministério Público que exige que apenas um servidor tenha apenas uma matrícula. Então nós vamos unificar as pessoas que têm mais de uma matrícula, nós vamos unificar sua matrícula para 40 horas. O que eu peço aqui a todos os vereadores, encarecidamente, em nome de todos esses professores, é que façam andar os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. E parem um pouco de ficar fazendo a politicagem e procurem trabalhar em prol da população porque o município não pode parar, as ações não podem parar e nós dependemos muito da Câmara de Vereadores que às vezes tem uma minoria que quer ficar fazendo política e querendo jogar sempre o mal e querendo que a cidade cada vez mais fique pior. Então assim, vamos trabalhar em prol do povo. Estou mandando esse projeto para vocês e eu espero que vocês aprovem com caráter de urgência e mais rápido possível. Não só esse projeto, mas todos que estão aí tramitando na Câmara.